Esse é o Capso e nós vamos falar agora de uma decisão do TRF4 lá de Santa Catarina que decidiu que uma foto na rede social é prova de união estável e que permite, portanto, a pensão do INSS. Eu sei que muita gente do pessoal Red Pill vai falar logo assim Ai, tá vindo aí, olha só, a justiça a favor das mulheres, crendo que o cara pague pensão, não sei o que lá. Mas esse caso aqui é diferente, esse caso aqui era um casal idoso em união estável mesmo e a foto na rede social provou que eles já estavam juntos há dois anos. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Luiz Sete, não coube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, a rede social foi usada como prova para garantir que eles tinham dois anos de união estável. O que que quer dizer isso? Pela regra do INSS, então esse caso aqui não é caso de mulher que acionou o cara na justiça, não tem nada disso. Era um casal já de idade, ele com 70, 60 anos de idade, ela não fala exatamente, a mulher de 60 anos de idade também, e parece que eles estavam em união estável. E pelas regras do INSS, o viúvo de uma relação tem direito a pensão se comprovar que a união estável existe há mais de dois anos. Então a primeira coisa, em momento algum aqui, foi questionada se havia ou não a união estável. Havia união estável. A questão era o tempo dessa união estável. Precisava ser provado que ele estava, no momento que o homem faleceu, ele faleceu num acidente de moto, no momento que ele faleceu tinha que ser provado que eles já estavam há mais de dois anos em união estável. E foi aí que entrou a foto na rede social. A foto na rede social, ela fica registrada com a data e coisa e tal, e isso serviu como um dos parâmetros para embasar a decisão do juiz de reconhecer que a união estável já tinha mais de dois anos e que, com isso, ela tinha o direito da pensão dele. E a pensão é vitalícia porque, como ela tem mais de 44 anos, pela regra da idade da demandante superar 44 anos, ela tem o direito à pensão para o resto da vida. Então, a decisão aqui me parece bastante razoável. É o que eu falo para vocês. Esse tipo de manchete dá a impressão de que foi uma coisa leviana, que tomou-se a decisão de qualquer jeito, mas não, faz todo o sentido do mundo. Segundo diz o juiz, que a via a união estável já estava comprovada, você tinha já evidências disso nos autos, testemunha de amigos e de pessoas que conheciam o casal e coisa e tal, a única questão aqui que faltava assegurada a provar é que era o prazo de dois anos da união estável que ela tinha com o falecido e ela conseguiu isso através da foto na rede social. Então, eu não vejo nada de errado aqui. Agora, se você está preocupado que você jovem botou foto com a sua namorada na rede social e isso pode ser usado depois para reconhecer a união estável e exigir pensão sua, exigir alimentos para o filho e coisa e tal, bem, a verdade é a seguinte, a pensão hoje em dia é muito raro você ter pensão para ex-companheiro ou ex-companheira vivos. Ou seja, aqui a gente está falando do caso de aposentadoria. Mas se você tem um casal que se separa, você ter pensão para ex-mulher, pensão para ex-marido, é muito raro isso. O que você tem é pensão para filhos. Então, isso não faz tanta diferença assim. O que pode acontecer se reconhecerem a sua união estável porque você botou foto na rede social com alguém? Isso pode dar problema? Pode. Pode dar problema no seguinte sentido. Lembra, a união estável não tem regras estabelecidas como casamento de divisão por bens e coisa e tal. Mas, geralmente, os juízes aplicam a mesma lógica da separação parcial de bens. Ou seja, os bens que foram adquiridos antes da união estável são de cada um. Quem tinha algo antes já continua sendo dele e o outro lado continua sendo dele. Mas, do momento que é reconhecida a união estável, os bens que forem comprados daquele, qualquer um dos dois, podem ser divididos. Entram na comunhão de bens, então você pode dividir esse patrimônio. Então, sim, uma foto na rede social, seu com sua namorada, antes de você, por exemplo, comprar uma casa, isso pode servir para demarcar o início da união estável e fazer com que essa casa passe a entrar no bolo do casal, não mais no seu patrimônio individual, mas no patrimônio do casal. Então, isso pode ser. Agora, isso já é reconhecido. Isso daí já é uma forma de você provar a união estável. E, ah, mas namoro é união estável e coisa e tal? Olha, se havia realmente a intenção séria de se formar família, é união estável, sim. Pode resultar em divisão de bens depois. Pode resultar em pagamento de pensão alimentícia? Muito pouco provável. A menos que tenha filho. Filho é outra história, mas aí o filho você deve a pensão alimentícia ao filho, não à esposa, ou ex-esposa, ou ex-companheira. Enfim, esse caso aqui é um caso bem diferente, não é o caso padrão que o pessoal fala por aí. Agora, se a sua dúvida é foto em rede social pode ser prova de união estável? A resposta é sim. Isso já acontece há bastante tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.